E aí E aí E aí Olha a luz só, chegando a luz só E aí E aí E aí Ó Ó Aí o parceiro fã da todo dia na rua, não percebe? Tá carregosinho o cara do Filhas e Ferro Tranquilidade o meu parceiro tá igual Eu acho que tá certo em cima do instrumental Mas só que agora a mão é dura Você se desinforme, mas tô fristado Eu não mantenho estrutura Agora, imagina meu primo aqui é dura Vê se a gente tá que agora acertou a dura Tem uma visão menor de escudo que falar Mas rima só no trás, então não vai raciocinar Fica no olho pensando, você tem que treinar Bom dia eu vou ser cansado, bom dia eu vou cansar Aí você pode chegar e anotar Só ter corada pra lembrar, aqui na hora de rimar Mas só que não adianta batalhar Com rima lá também que eu vou te matar Com o poder de improvisar Eu quero que se foda Eu sou o MC Chase, exploda a porra toda Exploda tua mente Parceiro, tu vai virar um meu fã Eu te despedir igual o Talibã Bata ele Tento de resposta MC Roboto O Arante faz geral Sabe daquele pique aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sei que a gente não é tão improvisada O nariz tá falando que a gente tá com a cor Aí, minha irmã, eu sigo de porta Eu sei o cheiro que tá com a moral Aí, eu, eu Tá lá, eu já tô, vou botar o tempo Então, Daniel, eu volto aqui nesse momento Meu nome, deixa a saudade em foca, assim, caô Se for nasse com ele, já é o que você vai começar de choror Porque não é me sentado, porque a coisinha para Aí, meu nome, sabe que a rima eu te mando pra vala Você, o Chase, não rima nada Mas de enfrentar essa batalha que foi sua escolha errada Aê 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 Não, 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 sem perdimento Na batalha eu vou internacionalmente Porque na batalha eu acho que você é incoerente Quando eu vai esportar errado, seu rap não é infelente Então, minha mãe, pra mim você não passa de um doente Magaro pra caralho, mano, é burro-osso do bilimente Mas, minha mãe, hoje você tá sem esporte Você pode ser um burro-osso, mas na batalha eu vou botar e quer ser a morte Entendeu, meu mano? E na batalha você vai se buscar Pra mim você hoje, você pede ajuda pra já-já Então, minha mãe, a gente tem que ter uma discussão Pra batalha é cinco, três, 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 três Se você tá pegando a primeira, enfim, vagabundo Se você vai saindo, se comete, guarda tudo, você vai ter esse segundo Mas não vai adiantar, meu mano, eu sou mais oriundo Se você tem uma assim, meu mano, de lado você me manda Entendeu, isso que foi só que você me soltaram É sim, meu mano, que é só que você me soltaram Isso, meu mano, me preocupado Isso, meu Deus, meu Deus, me controlado Se você tem, você tá ligado É isso que tem um absurdo comum E na batalha você pede igual a tu E aí, lá Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Eu não falei que na batalha eu tô fazendo igual a tu Irmão, o bom é só o seu talento nem fugir ainda assim Você acha que o rap é que eu falo em todo o fim Por isso que não quer que eu mais dinheiro nesse caminho Vem te liga, eu vou acabar putido Eu sou perigo, agora você vai ficar putido Eu sou um piloto, meu Você que é o outro E aqui eu vou as lindas e te burra a gente Se você vai visual, a coisa tá pulosa Entrou na minha mente, eu não fiz isso, garanto Se é só um menino escroto, achando que faz a rima Se eu me pisar pra gente estar e me botar de cima Precisa ter uma parada que se destina Precisa ter uma verdade começar pela merda Se a granalina é um estudo Então estuda Isso tem que me dedo no agosto Se você acha bem ou se rima Não é verdade Não é difícil, não é mais difícil Pessoa me rir Não é lá, não é roda e rir Eu ouro pra nossa mente Eu que vou, tu não consegue Termina todo o que filho Me chama o Charles de Mago Uouuuu E aí, moleque? Segura a batalha da noite Aí sabe Resultado na mão de vocês Sem dúvida no balão, sai de casa Vou falar pelo Charles de Mago Sem dúvida Rapaziada Direita MC Chase Esquerda MC Robaldo Não tem muito barulho para MC Robaldo Uouuu Não tem muito barulho para MC Chase Uouuu